Temos aqui uma aplicação web, ASP.NET, essa aplicação tem vários campos na tela e utiliza vários validadores. Vamos testar essa aplicação, vamos ver essa aplicação funcionando, vou usar o Viewing Browser. Está abrindo para a minha página. Aí está. Os vários validadores impedem que eu faça um cálculo salarial com informações inválidas. Eu sou obrigado a preencher todas as informações para poder fazer um cálculo. Aí sim eu tenho o resultado do cálculo. Vamos testar dentro dessa aplicação o funcionamento do Custom Validator. O que é o Custom Validator? O Custom Validator nos permite personalizar uma determinada validação. Eu posso criar um código de validação totalmente personalizado. Vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer uma validação do salário. O salário precisa ser inferior a 100 mil. É claro que este não é um bom exemplo, porque eu poderia fazer isso perfeitamente com o Compare Validator ou o Range Validator. Mas é apenas uma demonstração do funcionamento do Custom Validator. Coloquei um asterisco no Test. Control to Validator. TXT Salário. TXT Salário. TXT Salário. Então, eu dou um duplo clique no Custom Validator. Ele me leva para o evento Server Validator. Então, neste evento eu programo a validação do salário. Nós recebemos aqui como parâmetro o Source, que é o próprio Custom Validator, e um parâmetro Args. Esse parâmetro Args tem informações importantes. No Args, nós temos o Value, que é o valor que está sendo validado. Então, aqui eu posso comparar esse valor com a minha validação. Nesse caso, eu quero validar se ele é maior que 100 mil, se for, está inválido. Então, como é que eu respondo que ele está inválido? Eu uso o próprio Args. Args.isValid igual a FALSE. ELSE.args.isValid igual a TURSE. Aí está. Usei o próprio Args para indicar se o valor está válido ou não. Vamos testar. Fazer um Rebuild. View em Browser. Página errada. Viu a página 1, Webform 1. View em Browser. Aí está. Calcular. Ele me dá um Message Box. Observem que ele me dá um Message Box. Sempre que eu erro alguma coisa, ele me dá um Message Box me dizendo que aquela informação está errada. Mas, em momento algum, ele está reclamando do salário. Está certo. Ele ainda não é maior que 100 mil. Mas, digamos que eu coloque aqui um salário de 200 mil. Ele ainda não está reclamando do salário. Eu vou preencher o e-mail. Calcular. E agora sim ele reclamou do salário. Ele teve que ir ao servidor para avaliar a validação do salário. Isso porque nós apenas programamos no evento Server Validate do Custom Validator. Ou seja, ele apenas vai validar no servidor. Tem algumas características muito importantes a ser destacadas. Por exemplo, primeiro, o alert que estava aparecendo, não apareceu com a mensagem do Custom Validator. Por quê? Porque a validação foi feita no servidor. Aquele alert é gerado pelo Validation Summary. E o Validation Summary não consegue gerar o alert se a validação foi feita no lado do servidor. Ele apenas exibiu no Summary, mas não gerou o alert. Outra questão importante a ser observada é que o código do botão Calcular está cercado por um IF. IF Page is Valid. Ou seja, ele só vai realizar o cálculo se a página realmente estiver válida. Com a presença de um Custom Validator que está validando no servidor, é fundamental ter esse teste no nosso código. Porque o Custom Validator não vai barrar o clique do botão de ser executado. Então, nós temos, através da propriedade de Svalid, de verificar se os Validators foram validados corretamente. Nesse caso, em especial, para o Custom Validator. Ok. Mas a validação no servidor obriga o usuário a fazer um postback. Isso pode ser desagradável algumas vezes. Então, como fazer para que o Custom Validator faça a validação também no Cloud? Qualquer tarefa que envolva o client envolve JavaScript. Nós vamos precisar programar em JavaScript. Então, eu vou ao HTML. Vou no HEAD. Clico com o botão direito. Insert Script Block. Client. E vou criar uma função JavaScript. Function. Validar. Vai receber dois parâmetros. Eu invento o nome dele. Source. E. Esses parâmetros são idênticos ao que são recebidos no Server Validate. Então, eu posso fazer um if e.value. O JavaScript é sensível à caixa da letra. Então, é muito importante escrever esse value com a caixa correta. Nós podemos observar no Server Validate a caixa correta dele, com o V maiúsculo. Então, if e.value é maior do que 100.000. e.isValid igual a FALSE. E.isValid igual a FALSE. Vamos configurar a caixa de letra do isValid. Isso mesmo. I maiúsculo e V maiúsculo. Pronto. Então, criamos a nossa função JavaScript. E agora? Voltamos ao design. Selecionamos o Custom Validator. E usamos o Client Validation Function. A propriedade Client Validation Function. Apontamos para a função validar. Vamos testar a página. View in browser. Vou digitar um salário inválido. 200.000. Calcular. Agora, ele trouxe diretamente no Client, sem fazer o postback, a mensagem de erro do Custom Validator, indicando que o salário, precisa ser inferior a 100.000. Assim sendo, ao construir o Custom Validator, para obtermos o melhor resultado, devemos construir não só a validação no servidor, mas também a mesma validação no Client, usando a Client Validation Function. Obt eleven ouro. Por favor. Para obtermos o نo revertimento no Client Validator. Obrigado.